Cadê as informações sobre a rentabilidade do plano? Tá no portal do participante! Digite no navegador eletros.participante.com.br barra login. Acesse o menu Rentabilidade para visualizar os rendimentos. Escolha o período que gostaria de avaliar selecionando as datas no calendário. Compare a performance do seu plano com os principais índices do mercado, clicando nas opções disponíveis abaixo do gráfico. Além do gráfico, é possível visualizar todas as informações detalhadas na tabela. É só rolar a tela para baixo. Precisou? É só clicar que tá no portal.